Mesmo lesionado e com filha recém-nascida, Neymar organiza a festa e passou a mansão no Rio. Pessoas, pra gente no local, afirmaram que o jogador, mesmo lesionado, estava dançando e também disseram que estava beijando uma loura. Afirma a fontes, a Léo Dias, com o Léo Dias no meio. Fala pro reto, olha só, o Neymar se machucou. A galera tá falando assim, caraca, ele não vai mais no cruzeiro. Tu acha que o Neymar não vai no cruzeiro porque ele se machucou? O maluco é jogador profissional, irmão, leva canelada, caindo. E eu estaria no cruzeiro, se eu não tiver lá, eu vou ficar muito bolado. Que igreja é essa, pois não? Calma aí. Que igreja é essa, pois não? Não, mas cruzeiro não tem bebida liberada. Não tem. Claro que tem, cara, você tem que pagar a taxa pra ter bebida liberada. Tem pra caralho. Não tem, não tem. Só que tu não pode trabalhar. Claro que cruzeiro não tem bebida. Tu já veio ali de cruzeiro? Ah, mas eu tinha uma amiga que já foi muitas vezes. Caralho, vamos ligar pra minha mãe aqui, mano. O cara tá de cruzeiro, olha o que porra. Não, se você trabalha em cruzeiro, aí dá uma merda, não pode beber. Não, mas... Valeu, porra, tem que pôr de bebida liberada. Não, olha só, cruzeiro não tem bebida liberada, não, tá? Claro que tem, tu tem que pagar o valor acima lá. Se eu ligar pra minha mãe agora, durante o programa, me pergunte. Pode perguntar. Minha mãe é especialista em cruzeiro. Pode perguntar, você tem que pagar. Tem que pagar, tá? Vou ligar pra minha mãe. Na época do cruzeiro, eu e o Stephanie, minha mulher, a gente vai fazer um ano de namoro, eu falei pra gente ir. Mentira. O cruzeiro? Não, 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 não. É, do limar, pô. Ah, não, mas aí não. Ela tocou? E se eu quiser ir embora? Hã? Se eu quiser ir embora, filho. O cruzeiro? É, pô. Não tá maluco, não. Só passar mal, só passar mal. Tem parada, mano, tem parada. A parada lá, lá em Meridiano de Greenwich. O Magal estandando com o cachorro e falando no chat aqui. Impressionante. Oi, pai, tudo bem com o senhor? Ô, vacilo, demora pra mijar, vacilo. Tá bom, vacilo, segura esse vídeo aí. Tá assim, tá aqui do meu lado. Deixa eu falar com ela rapidinho. É o Marralo? Não, meu pai. É o Marralo. Beijo. Pô, pior que tanto a mãe quanto o pai dele tem uma maior voz grossa, né? O Marralo vai ter uma maior voz... Oi, mãe, tudo bem? Tô aqui conversando com os amigos, aí um amigo meu falou que com certeza todo cruzeiro tem bebida liberada. Não tem, não. Só se ele pagar. Falei. Quanto? Quanto? Quebrou o meu momento. O que compra antes de embarcar? Compra no pacote. O pacote, bebida liberada. Ficou, ficou de cheirada. Todo mundo paga. Deu ruim pra tu, deu ruim pra tu. Deu ruim pra tu. Pô, mas tu me fudeu, mãe. Vamos ver se vai ter janta hoje. Pô, tu não entende nada de cruzeiro, mãe. Tu andou, foi muito de embarca. Pegou aquela barra aí. A mãe, cara, ligou pra mãe dele. Dando um beijo. Um beijo, senhor, mãe do Maurício. Tá feliz? O doutor tá todo alegre agora, porque ele tá certo ou eu tô errado. A mãe dele desmentiu. A tristeza tá maluco. A única pessoa que consegue desmentir o Maurício. A tristeza ficou alegre. 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 Pô, tu tem que... Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Agora tu já acabou comigo, fala que não tem. Tem ou não tem, mãe? Maurício. Fala, pai. Eu só tenho. Eu acho que tem, mas eu só tenho roubado. Eu tenho roubado. Caralho. E a polícia? Caralho. E a polícia? Tá bom, pai. Um beijo. Vocês acabaram comigo aqui, ó. Devia ter perguntado pro senhor, que sabe muito mais das coisas. Beijo, beijou. Fechizinho lá na praça, lá em cima. Caralho, pé da puta. Fechizinho no pé da Vale, hein? Ah, isso aqui que é pior. Agora a minha mãe já tá gritando com o meu pai. Vai ter um monte de... Caralho. Tem ou não tem. O meu pai falou, não tem, Luciano. Cara, o pessoal ainda se impressiona com isso. Tipo, ah, o Neymar está machucado. E a gente tá dando festa. Os pessoal se impressionam com isso ainda, tio. Pra mim, se ele não fizer isso. É, eu falei, ele é atleta, cara. Eu acho que não vai tentar fazer uma festinha. Ele é o Neymar, mano. Caralho, ele é o Neymar. Ah, é o pior que toda festa. Mas o melhor dessa notícia é o Choquei. Ele é muito escroto, né? Mesmo lesionado e com filha recém-nascida. Choquei odeia o Neymar. Ele odeia o Neymar. Vamos pra próxima? Dizem que a Bruna Marquezine comprou 30% o Choquei. Ah, de novo é do Neymar, cara. Mesmo namorando há mais de dois anos. Famosos. Mesmo namorando há mais de dois anos, Neymar Pai deu em cima em uma das convidadas do filho durante a festa. Diz convidadas. De Mangaratiba, no último final de semana. Inclusive, se eu desse mole, ele ficaria. Que isso. Ele ficou me olhando, pegando minha mão, porém, ele fazia isso com vários. Isso foi o Choquei que falou, a gente tá só replicando no programa. Mas tá errado? Tá errado. Desculpa. Tá o pai e tá o filho, porra. Caralho. Tô assim, o filho aprendeu com quem? Neymar Pai. É muito bom mesmo. Nada do nome do cara é Neymar Pai, porra. Moleque. Neymar Pai. Por que o Neymar vai influenciar uma geração de moleque, filho da puta, que vai crescer? Você vai ver. Não é nada, meu irmão. A gente cresceu com o Romário e todo mundo gente boa aí. O Romário faz o quê? Puta, é de sacanagem. O que é isso? Não, não. Fala. Não pagava pensão. Batinho torcedor. Vamos lá. Cafézinho caiu no pau, moleque. O Neymar já perdeu um apartamento no Golden Green por não pagar o Conaminho. Ficava lá no Leme. Ficava lá no Leme. Ele já foi preso por não pagar pensão. Ele tem filho com... Neymar não, Romário. O Romário. O Edmundo já deu bebida para o macaco. Já, pô, ele tem um documentário holandês que ele compra uma arma durante o documentário. Mas ele é muito maneiro. E ele falou holandês, o holandês fluente. Pô, o Romário metia três gols no Barcelona para poder vir passar o carnaval aqui. Ele pode. É muito melhor que o Neymar. Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Pô, tu vê uma entrevista do Romário comparar com o Neymar é um apalhaçado. O Neymar, meu irmão, é um bucha perto de qualquer jogador dos anos 90. É isso aí. É isso aí. Vamos para a próxima, então. Pô, né? Quero ir para o Cruzeiro do Romário. Ah, não. Chega, Diomino. Meu Deus, chega. Amigo de Neymar curte post no Instagram onde dizer que o jogador era mais feliz quando estava namorando com a Buda Marquesa. Essa aí, essa aí fui eu de novo. Caralho, que inferno. Eu botei três do Neymar. Ele aí não. Ele que botou. Aí é foda. Ele que botou. É, talvez, assim, eu estava gravando o TC na hora. Estou muito ocupado. Você mandou três notícias do Neymar. Pode ter sido. Desculpa, Neymar. Foi essa contribuição do programa hoje? Foi colocar três? Foram cinco, cinco. Detalhe que eu mandei cinco notícias. Três foram sobre o Neymar. Vamos para a próxima. Caralho, quando o Romário não foi convocado, ele meteu no bar dele o Zico na... Meteu o Zico cagando e o Zagal segurando o padrão. Era só o Neymar. Não, tinha mais um, eu acho. Acho que a outra ia ser tão ruim que o... Romário, sou seu fã. Jogou muito no Vasco. Romário é pica. O Romário tentou criar uma lei que proibir refrigerantes no Rio. E aí? Falaram que o Romário tentou criar uma lei pra proibir refrigerantes no Rio. É melhor não falar sobre a polícia. O Romário só fez merda com a polícia. Não, quem é isso? Para, moleque. Fala não, cara. O Romário salvou minha mãe. Eu já havia feito o Romário. Nossa, que história incrível. Que galera puta que a gente não deixa o convidado falar. E começa a falar e a gente... Aqui tem o Silvão Medidão. Eu vi a filha da Fátima Bernardes lá, faz da Play Night. Eu já vi... Ela é bonita? É, igual a mãe. Eu falei, pô, tu é a filha da Fátima, eu sou. Falei, pô, tua mãe vai lá no programa lá, no Portugal Chola. Virou a Escaicena. E quando é que ela vai vir aqui, a Fátima Bernardes? Depois o Chamuel vai vir. Chamuel, mas a Fátima Bernardes vem aqui. Caralho, moleque! Papo reto, mano. Tu acha que o Chambuel vai tirar as programas pra merda, caralho? Porque a Fátima Bernardes vem aqui. Não, mas tu acha que é mais difícil? Ah, o Chambuel é muito bucha, cara. Vai vir aqui, cara. Tá maluco. Por que, velho? Chama ele de bucha pra você que ele não chega rimando na sua cara. É, te rima na sua cara, tu vai nem conseguir se mexer, irmão. Eu vou tirar uma burrada pra você, amolecer. Chama ele de bucha na cara dele pra você não te maquinha todinho. Lama Beauty neles. Lama Beauty! Lama Beauty! Tchau.